O goleiro dá palácio de falta, o goleiro não teve chance nenhuma. Você fazia gol de falta, Caio? Uma bela primeira metade de temporada, Caio. Pelo jeito a briga vai ser para subir. E esse era o objetivo desde o início, Thiago. Foi uma bela campanha nos cinco primeiros jogos. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. O goleiro mandou para longe. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Pode pintar o contra-ataque rápido. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O treinador vem a campo com 4-3-3. Dois pontas abertas, Caio. Esquema ótimo para abrir o jogo e atacar pelos lados do campo. Arrancada com a bola. Gol, 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 gol! Teve blitz. Teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a condição técnica tinha planejado já não vai mais. O Manchester City agora está vencendo o jogo. Rakitic. Ele mandou na primeira trave. E ele... Gol, 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 gol! Tanta luta para abrir vantagem com aquele gol. E agora ele cede o empate na mesma hora. É muita desatenção. Luiz Soares. Passa interceptando. Cara a cara com o goleiro. Messi. E olha o gol do Barça. Gol! E nesse ritmo aí está pintando goleada histórica, Caio. A defesa não está se encontrando e o outro time já percebeu isso, Thiago. E agora vai vencendo o jogo para o Barcelona. Caio Walker. Bola por cima para botar o Sterling para correr. Sterling. Está para cruzar. O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. Não está valendo mais nada. Tinha impedimento no lance. Jordi Alba. Passe ruim. Interceptação no meio do caminho. Filipe Coutinho. Sergi Roberto. Zinchenko. Davi Silva. O professor apitou e é falta. Davi Silva. Fernandinho. Sérgio Agüero. Kevin De Bruyne. Que visão de jogo. A pressão é grande por ali. De Bruyne. Olha o gol de empate pintando. Nossa, como essa passou perto da trave. Que perigo, Caio. Seria o gol de empate, Thiago. Um chute muito venenoso de meia distância. O goleiro teve sorte. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Sérgio Agüero. Felipe Coutinho. Rakitic. Arthur. E vai pintar contra-ataque. Aí ele quebrou a espinha do zagueiro. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Rebateu o goleiro. Pega outra vez. Agora sem rebote. É lateral para o Barça. Piquet. Rakitic. Arthur. Rakitic. Luiz Soares. Tem opções para a jogada. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. Escanteio para o Barcelona. Escanteio para o meio da área. E o goleiro afasta o perigo. Tira escanteio de soco. E ela saiu. Tiro de meta. De Bruyne. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Soltou o pé. O Messi. Sérgio Agüero. Sterling. Kevin De Bruyne. E ele não deixou a bola passar o cruzamento. Que endereço certo. Luiz Soares. Soares. Dembélé. Pegou o goleiro sensacional. E o torcedor está ficando confiante. Tiagão. O time não para de pressionar. E pode sair algo bom desse escanteio. Piquet. Ederson apareceu tranquilo. Grande chance para o Soares. E a defesa afasta o perigo. A chance era boa, hein? De Bruyne. Que passe do De Bruyne. Bernardo. Olha a chance de empatar. Agüero perdeu. Agüero. Essa é aquela chance que não pode desperdiçar. Tiagão. Barcelona está perdendo. E o lance assim dá mais moral para o City manter a vantagem. Vem a impressão do Manchester City. Davi Silva. E está dentro da caixinha. Gol. Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Que jogão, hein? O placar está empatado de novo. Felipe Coutinho. Suárez. Felipe Coutinho. Rakitic. Sérgio Agüero. Chega na dividida. Dembélé. Dominou. Mostrou que a bola é dele. De Bruyne. Está aparecendo, hein? De Bruyne. Assim o goleirão fica feliz. Bola longe do gol. Rakitic. Lindo. Passe do Rakitic. Lionel Messi. Sterling. Messi. A 4ª oficina é indicada. There will be a minimum of 3 minutes. Bateu da intermediária. Chegou firme a defesa. Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Kevin De Bruyne. Agüero. E a bola muda de dono. O árbitro apita e encerra uma bela primeira etapa. 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2. E tomara que esse segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro, Kai. O primeiro tempo foi muito bom, Thiagão. Agüero bateu. Bola saiu. Escanteio. Está marcado. Cobrança do Silva. Luiz Soares. E eles querem sair rápido para o ataque agora. Dembélé. Bola enfiada com açúcar. Aparece a defesa no meio do caminho. Kai, o que você está achando do Davi Silva? Ele foi o responsável pelo gol de empate. Assumiu a responsabilidade. E deve tentar levar o time à vitória. Davi Silva. Ixi, vai ser horrível. Entregou a bola de graça. O marcador está procurando ele até agora. Rakitic. Milagre do goleiro. Que linda defesa. O Barcelona vai bater um escanteio. Piquet. Gol. Escanteio com cara de jogadinha ensaiada e deu muito certo. O escanteio foi batido na medida. Aí ficou fácil mandar para a rede. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Felipe Coutinho. Passe bem interceptado. Passe interceptado. Passe interceptado. Kevin De Bruyne. Que passe do De Bruyne. Ui, essa bola enfiada tinha endereço. Interceptação salvou o time. Sterling. Faltou capricho no passe. Sérgio Agüero. Eles vão apertar até conseguir a bola de volta. Olha o Davi Silva. 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 E é gol. Davi Silva. Mais um gol dele. Reforça a marcação no homem. Hoje, qualquer erro pode definir a partida. tudo igual de novo. Luiz Soares. E tem Barcelona no ataque. Agüero. Mais um passe certo para ele. A porcentagem de acerto está alta. Passe ruim. Interceptação no meio do caminho. Que passe do Soares. Bola enfiada. Está livre para avançar. Olha o gol. No Barça. O goleiro se esforçou como deu. Até chegou na bola. Mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. O Barcelona agora está na frente. Davi Silva. Ganhou a bola sem falta. Soares. O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Chegou na marcação. De Bruyne. De Bruyne. Dembélé. Vem pressão por ali. Boa abertura de jogo. Rakitic. Fernandinho. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Opa. Chegou forte. Falta no mínimo para o amarelo. Pintou cartão amarelo para ele. Fernandinho. Sérgio Agueiro. Ganhou a dividida. Ixi. Passe horrível. Entregou a bola de... De Bruyne. Olha o Davi Silva. Pegou só a bola. Segue o jogo. Abriu bem o jogo. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. Vai armando o ataque pelo lado do campo, o City. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Escuta só a torcida fazendo a parte dela para ajudar a confirmar a vitória, Caio. Bacana isso. O momento é de incentivar a equipe. São mais nove minutos de tempo regulamentar. O Messi simplesmente deixou o marcador falando sozinho. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Bernardo. Bateu para o gol. Sérgio Agueiro. E o gol. De empate no finalzinho do jogo. Valeu o esforço. Valeu a luta. Eles lutaram até o fim. Buscaram empate no finalzinho. Eu estava prontinho para dizer que o placar estava decidido, Thiagão. Ainda bem que eu fiquei de boca calada aqui. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Luiz Soares. Kevin De Bruyne. Fernandinho. Sterling. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Uma aula de visão de jogo. Boa bola. Nem vou me empolgar aqui porque o perigo já passou. Tentou o passe. Entregou de graça para a defesa. Olha esse passe do Messi. Não. O assistente deu impedimento. Era o lance do jogo. Que pena. Luiz Soares. O Barcelona ainda tenta atacar nesses últimos minutos. Tudo igual no placar. E ele manda o perigo embora. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Acabou. Fim de papo. Jogo empatado. Resultado importante. O empate tirou o time da zona do rebaixamento, Caio. E é um alívio para todo mundo, Thiagão. A pior coisa que existe é quando você... O que acontece? É um alívio para todo mundo. Um alívio para o nível. É um alívio para o nível. Um alívio para todo mundo. Onde está? Um alívio para os alívio para o nível. Obrigado.